Hello people! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo de recebidos de março. Porém, o recebidos de março foi tão gigantesco que eu dividi o vídeo em duas partes. A Lelica aqui tá querendo brincar, ó, se trazendo bolinha, tá querendo falar um oi. Oi, gente! Então, continuando, né? O recebidos de março eu dividi em duas partes. Um vídeo só pras makes e cosméticos que eu recebi e o outro pros demais recebidos. Então, esse vídeo vai ser o vídeo de recebidos de maquiagem, que eu recebi muita coisa da Sephora, eu recebi muita coisa da Vult, muita coisa do Boticário e muita coisa da Clinique. Então, se você for curioso por tanto de coisa linda, maravilhosa que eu recebi, continue assistindo o vídeo. Então, gente, a Lelica realmente quer participar do vídeo hoje. Né, bacinha? E... vou deixar ela aqui, enquanto eu mostro todas as coisas pra vocês. Não sei por onde começar, né? Vamos começar pra sacolinha da Clinique, que tá bem aqui. Ah lá, nega! Sacolinha da Clinique, gente! Da Clinique eu fui convidada pra ir no evento deles, do lançamento da nova coleção deles. E lá eu recebi esse mimo maravilhoso. Olha essa caixinha! Quem me acompanha no Insta viu que eu fui maquiada pelo Will Santos, maquiador da Clinique. Que ele veio aqui em Goiânia. Ela tá com sua mente hoje. Ele veio aqui em Goiânia pra... Nos maquiarmos. E aí eu postei a foto toda maquiada, toda linda no Instagram. Se você não me segue, segue lá que eu posto tudo em primeira mão, hein? Aí essa caixinha da Clinique, que eu recebi, vou mostrar pra vocês tudo que veio dentro. Veio uma coisa mais incrível que a outra. Veio esse kitzinho Mara de esfoliante e hidratante. Sabe aquele hidratante deles super famoso? Então, veio a miniatura dele. Olha que fofura, gente! Ai, tô doida pra usar o hidratante e o esfoliante. Então imagina, minha pele vai ficar perfeita. Com o hidratante e o esfoliante da Clinique. Fiquei muito feliz com esse mimo. E eles mandaram... Não mandaram só isso, gente. Mandaram mais coisas. Coisas incríveis. Mandaram o blush mais lindo da vida. Olha esse blush. Gente, olha essa florzinha. Não, essa embalagem transparente maravilhosa. E o blush é uma flor. Dá pra acreditar? Coisa mais linda da vida. Gente, olha... Não. Acho que é o blush mais rico que eu tenho, com certeza. E mandaram também um batom, que é esse que eu tô usando. Pra gravar o vídeo. Esse batom tem a embalagem mais linda do mundo. Gente, a Clinique arrasa nas embalagens. Olha isso. Olha esse batom que riqueza. Olha. A cor dele é linda. Olha que fofura. Eu amei, amei esse batom da Clinique. Na verdade, eu amei todos os recebidos da Clinique, né? O blush, o hidratante, o esfoliante, o batom. Tudo. Uma coisa mais maravilhosa que a outra. Muito obrigada, Clinique. Eu fiquei muito feliz com o convite. Amei os presentes. Amei o atendimento. Muito obrigada mesmo. Um super beijo pra vocês. O outro recebido foi do O Boticário, que eu fui conhecer no evento deles, da nova coleção da Modern Asia, que é da Make B. E eu recebi muita coisa. Ó, vou pôr tudo aqui primeiro, pra vocês verem. Muita coisa eu recebi. Muita coisa do Boticário. Recebi nada mais, nada menos que a nova colônia de Make B. Eu amo as colanas de Make B. Eu tenho aquela da Barbie. E eu amo aquele cheiro. E eu recebi essa, da coleção Modern Asia. Olha que embalagem linda, com essa franjinha. E o cheiro, gente, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Até vou vir aqui pra gente ter um vídeo cheiroso, né? Olha que lindo. Ah, eu amo esse strass da Make B. Strass não, né, gente? É um Swarovski. Não sei se é assim ou se fala, mas é Swarovski. Olha aqui, olha o cheiro. Hum, liga, você sentiu esse selo, amor? Você tá sentindo? Que maravilhoso. Aqui, ó. Hum, que seloso. Então essa é a nova colônia da Make B. Da coleção Modern Asia. E também veio muita coisa, gente. Uma coisa mais incrível que a outra. Um pigmento que eu usei esses dias. E amei. Eu acho que eu já postei foto no Insta. Ó, ele é um pigmento que ele já vem com o pincel de aplicar, tá vendo? E fica bem mais fácil, porque ele não cai, não suja todo o rosto. Ele fica só no local onde você colocou mesmo. Eu amei esse pigmento. Tem duas cores. A minha é a Golden Crush. Hum. Então a minha é a douradinha. A outra eu acho que é mais um rosê, sabe? O pigmento. Ganhei também um esmalte top coat. Que não está aqui dentro. Que só está a embalagem. Porque eu já usei. Tá na minha caixinha de esmaltes. Eu esqueci de pegar. Desculpa, gente. Mas esmalte top coat. É um esmalte incrível que eu amo. Porque daí fortalece as unhas. Dura mais o esmalte. Veio também. Veio um batom novo da Make B. Olha. Bem escurão. Ó. Ele não é mate. Ele é bem hidratante. Mate. Tem a mesma cor dele. Mate. Só que ele é batom líquido, sabe? E os batons em bala. Eu acho que ele é cremoso. A textura é super cremosa. A hidratação 24 horas. Isso mesmo. E veio também, por último, mas não menos importante. Porque é muito lindo. Eu usei muito, gente. Estou usando demais. Essa paleta de sombra super versátil. Que tem aquelas cores que a gente mais usa, mais precisa. Olha isso. Olha que paleta incrível essas cores, gente. Eu amei. A pigmentação é ótima. Não, fica perfeita a Make. Perfeita. Muito linda. Muito obrigada do Fato Mais Comunicação. Pelo convite pra participar do evento. Muito obrigada, Boticário. Vocês arrasaram nessa nova coleção da Modern Ease. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Um super beijo pra vocês. Recebi da Vult Cosmetics essa caixinha recheada de batons que vocês já viram. Que eu postei no Insta, muitas fotos. Mas vou mostrar aqui pra vocês cada detalhe desses batons que vocês vão amar. Eu tenho certeza. Uma cor mais linda que a outra. E a Lilica quer participar de um vídeo todo agora. Ai, gente. Eu amei esses batons da Vult também. Muito obrigada. Viu, pessoal? Muito obrigada. Então, vamos parar de enrolar, senão o vídeo vai ficar gigante. E eu vou mostrar pra vocês... Uhul! Olha isso, gente! Que riqueza esses batons! Todos são batons mate. Vem em 16 cores. O preço sugerido é R$19,50. Vem também a lapiseira em color para os lábios. Pra gente ficar com... Bocão. O que mais? 16 tonalidades. Uma coisa. Eles são mate, mas eles têm muito... Eles são muito hidratantes, gente. Vocês passam e fazem assim, ó. Ele é mega, mega, mega hidratante. Os batons da Vult. Vou mostrar pra vocês as cores dos batons. Não, gente. É muita riqueza. Essa é a lapiseira. Pra contornar os lábios. Em color. Essa é a cor 04. Essa é a cor 10. Cor 16. Cor 02. Cor 01. Cor 03. Cor 14. Cor 11. Cor 13. Cor 15. Cor 7. Cor 9. Cor 12. Cor 8. Cor 5. Esses foram todos os batons da Vult. Um mais incrível pro outro. Como eu mostrei, todas as cores vocês viram tanto que eles são lindos. E além de ser mate, eles hidratam a boca e deixam a boca lisinha e macia. Não fica aquela coisa pesada, sabe? Fica perfeito nos lábios. Gente, vou mostrar pra vocês os recebidos da Sephora. Eles inauguraram a primeira loja deles aqui em Goiânia, no Shopping Flamboiã. O evento foi mara. Muito legal, muito legal. E eu recebi muita coisa que vou mostrar aqui pra vocês agora. Nessa sacolinha pequenininha aqui, eu recebi esse sabonete. Pro corpo, mega cheiroso e linda a embalagem. Recebi esse rímel da Bourjois. Que é volume, promete muito volume. Olha. E eu estou com ele no momento. Eu realmente gostei. Não vai dar pra vocês verem, eu acho. Mas estou com os cílios Mara. Então recebi o rímel, o sabonete. Gente, eu guardei a garrafinha pra mostrar pra vocês que eles estavam distribuindo. Escrito Sephora. Olha que bonitinho. Veio nessa caixinha aqui vários docinhos. Veio dois Cooks, um Brownie e tudo delicioso. Mas eu já comi e guardei a caixinha pra mostrar pra vocês. Porque a caixinha é muito fofa, né? Mas se você quer ver o que veio aqui dentro, no vlog que eu gravei da inauguração, eu mostro tudinho. Então corre lá, tem vídeo aqui no canal mostrando tudo que rolou na inauguração. Mostrando tudo de pertinho. Então corre lá pra vocês conferirem o que eu mostrei. Ganhei essa paleta da Make Up For Ever. Que é essa paleta incrível. Olha que linda essa embalagem fosca com a boca brilhosa em relevo. Olha as sombras. Que incrível. Muito, 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 muito linda. Eu amei essa paleta de sombras da Make Up For Ever. É linda. Nossa, eu amei mesmo. Veio também essa máscara pro rosto de argila branca. Que eu vou fazer muita hidratação na pele, pra ficar com a pele mara. Veio esse primer da Benefit. Que é muito famoso esse primer da Benefit. Muito, 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 muito. E ele é mara. Opa! Ó, veio o primer. Veio também essa presilha de cabelo. Veio esse lápis aqui da Urban Decay, que eu coloquei no cantinho interno e abaixo da sobrancelha hoje. Ó, que lindo. Ai, é muito lindo esse lápis. Essa cor rosinha. Esse rosa quartzo. Lápis da Urban Decay. Veio esse batom da Nars. Vinho, que é o Cruella. Muito lindo, ó. Que é a embalagem fosca, toda mega, mega chique. Veio esse sabonete de picolé. Muito lindo. Ele cheira de carambola, gente. E é muito cheiroso. Muito, muito, muito. E a embalagem é linda, né? E veio... Eu ganhei dois broches da Sephora. E veio também chocolate da Sephora, que eu não comi ainda pra gravar pra vocês. Mas como o vídeo já tá terminando, né? Vou comer um pra ver se é bom. 10 a 0 pra embalagem da Sephora e chocolate. Vai me pedir a mim mesmo. Não sei, acho que eu tô sabendo aqui não. Meio difícil. Ah, consegui. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu amo chocolate. Você é isso? Hum! 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 Muito bom! Muito gostoso desse chocolate. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de todos esses recebidos. Essa imensidão de presentes, de maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Deixem um comentário aqui abaixo falando qual foi o seu produto preferido desse recebido, tá bom? Não deixe de me acompanhar no Instagram, no Snap, no Facebook. O link de tudo vai estar aqui abaixo, tá bom? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Um beijo, fique com Deus e tchau! Tchau! Tchau!